É outra estreia que lhe traga um novo tipo de espetáculo, um cruzamento de performance com instalação, recentemente batizado de Ted Finst. É a melhor maneira de definir Frida Frida, um espetáculo inspirado na obra e na vida da pintora mexicana Frida Kahlo, para ver-se até de 2008 na galeria monumental ao campo dos mártires da pátria em Lisboa. Frida Frida é o nome da mais recente produção da Carnarte, um espetáculo que define-se como o autor lhe gosta de chamar, que aliando a instalação e a performance, conduz o público a uma viagem pelas realidades da vida e obra da pintora mexicana Frida Kahlo. Os atores estão a instalar em cima das mesas objetos, sublinhando e ironizando ou antagonizando a ação do texto que se ouve. Enfim, a ação que não é uma ação, são pensamentos da vida da Frida, de situações específicas, que se ouvem gravados. E ao som desta banda sonora, os performers instalam e desinstalam objetos de mesas. Vários momentos edificados e contemplados a partir de algumas das obras de Frida compõem a originalidade deste espetáculo. Cada uma destas instalações, que não é uma reprodução fiel do quadro que lhes dá origem, é específica e conduz o espetador num determinado sentido. Portanto, o espetador interpreta que aquela rosinha com o morango, com os carrinhos virados ao contrário, com o elétrico que lhe bate, isto na cena do acidente, com o elétrico que lhe bate e mesmo as malaguetas minúsculas pequeninas são largadas em cima, como se fossem sã. Interpreta isto de uma maneira e o espetador interpretará de outra. Frida, Frida, para ver até 3 de Abril na Galeria Monumental em Lisboa.